Pode bater recorde da maior venda da história do Brasil. Segundo o site inglês, o dono do Chelsea bilionário Todd Burley está interessado em comprar uma joia do Flamengo. Os Blues passaram a recentemente investir em jovens talentos, compraram jogadores como Moisés Caicedo, como Enzo Fernandes e agora estão interessados em comprar o jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves. A joia de 18 anos, que já mostrou muito potencial e vem sendo muitas vezes utilizado pelo técnico Tite, atraiu bastante o time inglês que pensa em investir nesse jogador para continuar evoluindo o seu time. E os valores giram em torno de 100 milhões de euros porque é a multa do jogador. Então se o Chelsea comprar esse jogador na mão do Flamengo, o Flamengo chegaria a lucrar 536 milhões de reais na venda desse jogador e poderia com certeza estar ultrapassando a maior venda da história, entrando com certeza na galeria de um jogador que bateria um recorde extraordinário. No momento não se tem informações concretas se isso realmente vai acontecer agora. Mas o que se sabe é que o Chelsea está sim interessado no jogador que tem contrato com o Flamengo até 2025 e no meio do ano provavelmente deve fazer uma proposta para o Flamengo que pode gerar em torno de 50 milhões ou até mais. Isso vai depender muito do Flamengo que se quiser vender apenas pela multa, o Flamengo com certeza iria lucrar mais de 500 milhões de reais. Mas e você? Você acha que o Flamengo deveria vender o Matheus Gonçalves? Deixa nos comentários se nós estaremos aqui acompanhando toda essa movimentação do mercado.